E aí, menino branco, o que que você faz aqui? Subindo o morro pra tentar se divertir Mas já disse que não tem E você ainda quer mais Porque você não me deixe em paz Porque você não me deixe em paz Nesses vinte anos nenhum foi feito pra mim E agora você quer que eu fique assim igual a você É mesmo como vou crescer Se nada cresce por aqui Quem vai tomar conta dos doentes Quando se tem chacina de adolescente Como é que você se sente? Como é que você se sente? Se tem chacina de adolescente É isso que você queria ouvir A vontade sua de explicar Toda a sua determinação Exatamente o que eu sinto Como eu penso e como sou Eu realmente não sabia que eu pensava assim E agora você quer o retrato do país Mas queimaram o filme Queimaram o filme Queimaram o filme Se tem chacina de adolescente Comissionais Se tem chacina de adolescente Cacina de adolescente Tchau, tchau